É que a gente tá perto de um dos animais, aqui olha a cara da Dani. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você de casa, você tem algum bichinho de estimação diferente assim do convencional? Você tem, Dani? Eu tenho a minha cachorrinha. O cachorro também eu tenho. Ela é fora do normal, né, gente? O máximo que eu tenho a mais é um papagaio. É o papagaio, que eu já falei, né? Ai, gente, mas quando nós falamos dessa categoria, nós não estamos falando de cachorro, gato, passarinho, não. E sim de espécies que possuem particularidades únicas, viu? Voltadas para um público que busca um pet ousado e diferente. Bom, para falar sobre o assunto e nos orientar corretamente sobre como adquirir e, acima de tudo, preste atenção, preservar esses animais exóticos que, assim como todo bichinho de estimação, necessitam de cuidados especiais, nós vamos receber o youtuber, influenciador digital e educador ambiental, Tomás Giroto, que veio, inclusive, acompanhado dos seus próprios pets. É dele mesmo para a nossa entrevista. Pera aí. Eu achei que você fosse falar para a nossa alegria. Vai, vai, Dani. Olha isso, gente. Eu adivinho, pessoal. Ele é medroso. Bem-vindo, Tomás. Você estava hoje, eu bem-vindo. Ele está com mais medo que eu dos bichos. Ai, ai, ai. Todo lugar tem sempre que alguém fica com mais medo de um do que do outro, mas no final dá tudo certo. Olha, todas as vezes que eu falei do Tomás, eu me confundi. Eu falei animais silvestres, selvagens, exóticos. Então, Tomás, explica essa diferença para a gente. Vamos começar já por essa diferença aí que é muito importante, né? Bom, selvagens são aqueles animais que vivem na selva, mas o correto mesmo é a gente classificar nesses três. Domésticos, silvestres e exóticos. Domésticos são aqueles animais que eles têm uma dependência com o ser humano, porque eles já foram domesticados. Então, eles precisam de ser humano para se alimentar, para serem mantidos, que é o caso do cachorro, o caso dos animais de fazenda, como vaca, galinhas, etc. E até mesmo ratos. Ratos podem ser considerados animais domésticos também. Silvestres, a gente já vai para aqueles animais que são nativos do nosso país, só que eles são de floresta, por exemplo. Eles não são encontrados nos pet shops, nas casas. Então, por exemplo, uma onça, uma iguana, uma coruja, como aí está aparecendo, são exemplos de animais silvestres. Sério, tem gente que cria onça? Não acredito. Ah, tem de tudo, né? Tem onça. Tem de dinheiro, tem gente que cria tudo. E também tem institutos que criam onças também, para reabilitação, etc. E o exótico, que muita gente confunde, até porque o português é uma língua ingrata, né? Exótico é tudo aquilo que é diferente. Então, de certa forma, todos os animais que a gente vai ver aqui, eles são exóticos por serem diferentes. Mas essa serpente amazônica, por exemplo, ela é silvestre, né? O exótico pode ser encaixado em tanto como ser um animal diferente, não convencional, como aquilo que vem de fora. Então, no caso, o exótico que vem de fora, vocês vão conhecer aqui depois. Qualquer pessoa pode ter animais exóticos em casa. É permitido por lei? Depende. Independente de ser exótico, silvestre ou doméstico, o animal tem que vir de um criadouro de acordo com o que a legislação exige. No caso doméstico, qualquer um pode ter. No caso de silvestres e exóticos, se tiverem a documentação própria, qualquer um que tiver o dinheiro para adquirir o animal da forma correta pode ter. Agora, quais são as espécies mais procuradas por quem quer ter um pet diferente, um pet exótico? A gente vê muito caso de gente que quer iguana, tartaruguinha, macaco, porque é muito bonitinho. Mas, se vocês quiserem, eu já posso começar a descer a lenha dos problemas. Aranha, tem? Aranha tem, tem uma procura, né? Pelo menos no meio que eu vivo, assim, que é um pessoal mais diferente, que gosta mais de serem mais estranhos, tem uma procura, assim. Você está falando de problemas, isso quer dizer que os cuidados são gigantescos e especiais, diferentes do que a gente precisa ter, por exemplo, com o cachorro, com o gato e etc, né? Exato, são diferentes, mas quando a gente diz que talvez seja mais difícil, maior dedicação, né? Mais cuidado para esses animais, eu já fico meio assim, porque um cachorro é um animal muito complexo, um gato, né? São mamíferos, são animais que têm muitas necessidades para serem supridas, principalmente em ambiente doméstico. E, nesse caso, por exemplo, é muito mais simples você manter uma jiboia. Então, vai depender do proprietário, né? Porque é muito mais fácil você dar um rato para uma jiboia do que você colocar um pratinho de comida com o seu cachorro. Sim, uma vez a cada 20, 30 dias, é muito mais fácil. Não esqueça, tá? Mostra o que você trouxe, vai, então. Esses são os seus animais de cima, são eles? Alguns. Alguns. São alguns deles aqui. Não me chama para ir para a sua casa, não, assim, nem tomar café, comer um pedaço de bolo. Então, agradável, posto barulho de bicho, galo cantando, várias plantas, né? Não, não. Fica bem pertinho da NKBAR, então, mostrar para a gente. Eu, literalmente, me sigo em casa, lá. Vamos começar por quem está aqui, já em cima, então? Como ela chama? Ele? Ela ou ele? Ela, a Han, ele, o Silvio Santos, que é o nome dele. É o macho. Não, 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 não. Você não põe o nome de Silvio Santos. Ele fala, mas, oê! Eu não sei, ele tem uma cara tão simpática, eu achei ele... Imagina, imagina o sapo. Você vai pegar o sapo e ele fala, oi. Claro, claro. Eu vou pedir licença aqui. Não se assustem, tá? Porque a Han, ela é um animal que ela não se acostuma muito ao manuseio, né? Um bicho que vai gostar de carinho como os outros que eu trouxe aqui. Vocês estão em casa assim, cadê a Dani? Mas, ó, mesmo assim, o Silvio é bem tranquilo. Vocês viram que ele nem se debateu muito. Esse é o Silvio? Esse é o meu Silvio. Ó, Silvio Santos, foi assim por aqui, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, dá um sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Você viu que o sorriso dele é bem largo, né? É um animal muito voraz, é um predador de topo isso daqui. Então, ele é um animal americano que trazido pra cá por conta da questão da carne, como ele foi solto, escapou, foi parar na natureza, ele virou um destruidor de ecossistemas, porque ele vai comer larvas de outros anfíbios, o canto dele é mais alto do que é das espécies nativas, então ele vai interromper o encontro natural entre macho e fêmea de outras espécies de anfíbio. Pode passar a mão nele, Fabio, você vai ver que tá úmido, obviamente. A pipa do vovó não sabe, vai lá. É a pipa dele é interna aqui, no caso, né? Olha, é geladinho, né? Geladinho porque é um animal que ele tá aqui, de acordo com o ambiente, né? É, o ar-condicionado tá bom pra ele, né? Isso também, mas é importante lembrar que ele não tá sentindo frio, ele apenas fica ou mais ativo ou mais inativo, de acordo com... É bem úmido, né? A pele é bem úmida, né? Sim, porque... Então, Tomás, quanto mais frio, mais quietinho ele fica? Isso, digamos assim, no ambiente... Super bem aqui, viu, gente? Tô tranquilato. Sim, ele também, tá bem tranquilo. Vou dar um beijinho nele, ó. Bota na 1 de novo ali, na... Aí, ó, pra dar um beijinho. Vou virar ele aqui. Ah, distância é fácil, eu quero vir você ver. É aquela história que quando uma mulher bonita beija o sapo, vira um príncipe, é verdade? Encontrei meu príncipe, gente! Olha, temos a rã aqui, macho. Então, vamos lá, vem, Dani. Não, nem... Não, nem se me pegar. Vai que transforma num príncipe aqui? Eu não quero que vire príncipe, não. Eu gosto muito mais dele assim. Tem a minha mulher também, tô muito bem. Não, não. Esse, esse, eu... Beijo você, Fabinho. Não, eu não, vou beijar sapo. Não. Posso falar uma coisa, gente? Eu não sou príncipe. Vai virar uma princesa. Não, não. Não teria problema nenhum, porque esse é um animal super limpo, sabe por quê? Ele respira pela pele, através de trocas gasosas pela pele, além do narizinho, claro. Então, se ele tiver num ambiente sujo, ele vai acabar respirando, a água suja vai acabar morrendo. Ele sente o carinho por onde? É pelas costas mesmo? Ele sente, na verdade, o toque em todas as partes do corpinho dele. Mas, como não é um animal muito, digamos assim, evoluído intelectualmente, ele nunca vai chegar a um ponto de associar o carinho como uma coisa boa. Está chamando você de burro ainda. Ele é limitado. Ele tem que entender um negócio. É, perto dos outros, né? Você falou rã, macho. Isso. Qual que é a diferença do sapo, por exemplo? Ótima também essa pergunta. Olha só o pezinho dele, né? Eu sempre faço essa pras crianças. Essa aqui eu aprendi na SOS Ambiental, do grande Diego Sancho. Olha só, o pezinho parece com o de que bicho, gente? Com o de? Pato. Pato, muito bem. Obrigada, Paulinho. Eu já fui no morcego, eu já fui um monte de coisa. Não, não, mas aí não é a asa do morcego, né? Poderia ser também. É uma membrana também, a asa do morcego, tá certo. É pele isso daqui, vocês podem ver que tem veia, tem irrigação, né? Isso aqui transforma a perninha dele numa nadadeira. Então ele consegue viver na água, é um animal adaptado pra água. O sapo, ele vai ter o pezinho, ó, mais ou menos assim, que é sem essa membrana interdigital, que é a membrana entre os dedos. E a perereca, por sua vez, ela tem ventosas na pontinha. Então a gente relaciona o pezinho de cada um como uma adaptação pro meio que ele vive. Meio aquático é a rã, meio terrestre é o sapo e meio arborícola são as pererecas. Eu vou ser muito sincera que antes de olhar pro pezinho eu já saí correndo, eu não sei nem o que que era. A gente não identifica, né? Mas se você não tiver medo e quiser identificar na natureza, é só olhar assim. Pronto. Não tem veneno, viu? Essa rã não tem veneno, algumas tem, sapo também, alguns tem, outros não. É bem variado. Pronto, gente, pronto. A Suíte tá rindo lá, pronto. Ô Silvio, eu vou deixar você com a Dani Pink. Não, Silvio, prazer. Você tá limpando em mim, Dani? Pelo amor de Deus, depois você tem que pagar o terno. Não, eu dou de presente esse pra você. Água, gente. Ô Silvio, você fica aqui que eu vou dar um recado, já volto já, viu Silvio? Eu vou dar um tchauzinho pra ele. Tchau. Vou te dizer uma coisa, olha a cobra, não é mentira. Nessa não é mentira. Nessa é bem de verdade. Gente do céu. Gente, ó, a gente tem aqui a... Esse é o Mickey. É o Mickey. Ele é uma espécie de arco-íris. Não, peraí, peraí, peraí. Silvio Santos, Mickey, esse aqui é quem? Pois é, todo mundo vai falar isso. Se o Santos tivesse um papagaio. Um papagaio. Tu fala, não é? É. Pois é. Esse aqui é o Mickey, não deveria ser um rato? Então, ele gosta muito de Mickey, primeiro, né, no paladar. E ele tem uma mancha, ó, essa mancha aqui. Vem cá, Dani, fica na minha frente. E desde pequenininho ele tem ela e parece a cabeça do Mickey. Icônica, né? Aí não teve como, gente. Então, ele achou... O que que parece o Mickey? Essa mancha aqui, ó. Ah, agora eu perdi aqui. E esse que você tá no ombro é o... Aqui é a doina pelota de Mickey, deixa eu ver. Você tem a serpente e aqui você tem o Lóris Bailarino. Isso, agora é o Lóris Bailarino, é o Steve. É o Steve, Steve Jobs. Steve Irwin, por causa do australiano, né? Sei lá, gente, chutei, né? E, ó, a gente tá brincando aqui, né? A gente tá se divertindo, mas o assunto é sério. E o pessoal tá perguntando muito assim, eu quero ter um pet diferente, um pet exótico. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que seguir? Quem eu devo procurar? Como que faz? Eu acho que você quer ter um pet, ponto. Pesquise. Pesquise muito, porque, como eu disse pra vocês, um réptil é muito mais fácil em termos de manutenção, vai dar muito menos gasto do que um cachorro, que é visto por aí como um animal simples de se ter. Tanto é que a gente tem muitos casos de abandono, né? Na primeira consulta no veterinário, a pessoa já sai dizendo que é um absurdo. E... Mostra aqui, ó, vídeo. Olha lá, mostra aí. A gente tem que planejar muito bem toda essa questão. Então, o que o animal come, qual o tamanho que ele vai chegar, quais vão ser as necessidades básicas dele. E em relação a esses animais que precisam da documentação especial, o importante é não adquirir a do tráfico, senão você vai estar ajudando, por exemplo, a cada ave que vai sendo transportada daquelas formas horríveis, a importar mala dentro de garrafa, cada 10, uma só sobrevive. Então, você ainda querendo gostar dos animais, você ainda tá sendo burro. Agora, como que a gente sabe que é uma ave legal, um bicho legal? Ah, sim. Você vai ter que procurar o seu animal na hora de adquirir de um criadouro legalizado. O criadouro que tem todo esse trâmite de se regulamentar com o IBAMA, com o órgão responsável. Ele vai te vender o animal com a nota fiscal, inclusive a minha tá sempre ali que eu saio com eles, que é um documento que é como se fosse o RG, que garante... Até mesmo porque pra transportar você precisa de toda a documentação sempre, né? Também. E é sempre bom, né? Caso você seja parado, você provar que aquele animal está em seu nome. A serpente, no caso, ela é microchipada, ela tem um microchip aqui, subcutâneo. O Lores... Eu vi que ele tem uma anilha. Ele tem uma anilha, não é que eu sou casado com ele, não. Ele tem uma anilha que garante que ele não foi retirado. Ó, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Eu não posso chegar com a mão muito perto, porque ele gosta só da mão do... É nesse momento, mas no rubro ele vai. Se você quiser também... Mira um pouquinho pra gente ali, ó, aí, pra essa câmera mostrar a anilha. Você consegue mostrar pra gente? Ah, tá aqui, ó, na 3, ó. A anilha ali na patinha dele. Pra que que serve essa anilha, então? A identificação, né? Essa anilha aqui tem um código de números e dígitos que mostra, primeiro, que ele foi... Que ele não foi retirado da natureza, que é o mais importante. E mostra também a origem do criador, né? Então você bate lá, quando você precisa saber se é aquele animal, editar o documento. Se você olhar na anilha no documento, você consegue identificar ali que foi o mesmo animal. E é importantíssimo isso, né? Imagina só, uma ave dessas toda colorida, originária de Popô, Nova Guiné. Ela não foi retirada, nenhum caçador foi lá, não voou o oceano numa garrafa, nem nada. Ela veio através de criadores comerciais autorizados aqui no Brasil. Você tá passando a mão aqui na cobra? É. Tá vendo que ela tem uma espécie de um óleo, né? Então, na verdade, parece muito que ela é bem brilhosa. O pessoal fica meio assim de pegar, acha que ela é gosmenta. Mas, na verdade, esse brilho é da camada das escamas, né? Eu quero te perguntar, existe alguma possibilidade de animais exóticos passarem doenças, por exemplo, pro ser humano ou não? Existe, qualquer animal pode passar doenças pro ser humano, sim. Mas uma curiosidade, por exemplo, um rato, se ele nascer em ambiente sob cuidados humanos, por exemplo, os meus lá em casa, eles são tão limpos que eles não precisam nem tomar vacina pra não ter risco de transmitir doença. Ao contrário do gato e cachorro, que mesmo sendo bem cuidados, ainda assim, podem ter esse risco. Então, isso é muito relativo. Qualquer animal, ele tá sujeito a passar doenças. Entendi. A cobra come o quê? Cuidado. A cobra se alimenta de roedores, né? Na natureza, ela também pode. Ah, não. É, ela pode se alimentar... Você dá um ratinho pra ela comer? Você achou que ela comia o quê? Unicórnio? Não sei, Dani. Pois é. Muita gente me pergunta isso, fala, ah, mas não dá pra eu alimentar a cobra, por exemplo. E muita gente tenta, né? Dar embutidos, salsicha, frango, e aí não sabe por que a cobra morreu em um mês. Isso tá totalmente errado, a gente não pode tentar humanizar os animais. Mas a cobra, o organismo dela, é feito pra comer outros seres e, principalmente, roedores. Então, é super importante ela estar consumindo os ossos junto, pelo junto, porque isso já faz parte da absorção nutricional dela. Aí você cria um ratinho pra dar pra ela, hein? Então, na verdade, eu tenho parceria com o meu grande amigo, o Biotério Salsicha. Ele me fornece os animais já abatidos com o método da câmara de gás, que é, inclusive, utilizado em laboratórios. É totalmente indolor, com CO2. E o animal, ele já vem pra mim pré-abatido, congelado e pesado. Então, eu vou, descongelo em banho-maria, deixo morno e ofereço. Tem vídeos no meu canal ensinando a fazer esse processo pra quem tem cobra. Não vou assistir esse vídeo no caso. Agora, é claro que a gente tem sempre que lembrar que um bicho como esse precisa de um local adequado pra viver, né? Não é que você vai deixar ele assim, solto em casa. Aqui, no caso, tá solto pra gente poder mostrar pra vocês, mas na sua casa ele tem o viveiro dele. Como chama o ambiente que ele mora? A gente chama de terrário ou recinto. Então, ele precisa de um local específico pra poder viver bem, né? Pois é. Então, muita gente me pergunta isso. Ué, mas a sua cobra não come os ratos? Como é que é? Não, ela não fica solta pela casa, até porque senão corre o grande risco dela se perder ou de algum outro animal atacá-la. A cobra, apesar de ter toda essa fama, ainda mais essa que é um animal sem veneno e pequeno ainda, ela é um animal muito sensível. Então, ela pode ser vitimada por um cachorro, por um rato, por um gato. Portanto, a gente tem que ter cada animal no seu recinto. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, é. Por favor, tá? Então, antes de pensar num pet como esse, pense em tudo. Pense em tudo, no pacote completo. Porque mais importante do que a gente querer, a gente tem que lembrar que é um bichinho, né? É uma vida e a gente tem que tratar bem, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Então, se em algum momento... Se não em apartamento, né, Dani? É bom falar isso, né? Se em algum momento você acha que a sua casa não tá preparada pra receber esse bicho... A cobra tá vindo em cima de mim, ó. Tem que ir tranquilo aí. Será que ela se identificou com... Mas sabem que esse é um pet muito recomendado pra apartamento, porque não faz barulho. Porque é a cobra? É. Não faz barulho. Nenhum vizinho sabe que vai reclamar. O contrário desse aqui, por exemplo. Se você botar isso aqui dentro do carro ou no apartamento a pessoa entrar, ela vai embora. Mas hoje em dia é um pet muito popular. Gente, a gente poderia ficar aqui, ó, um tempão ainda falando sobre os vários pets exóticos que existem aí, mas infelizmente o nosso tempo com o Tomás acabou. A gente gostaria de te convidar pra voltar em breve, trazer mais curiosidades. Mas você que curtiu o assunto e quiser conhecer o trabalho do Tomás, ele tá no YouTube com dois canais, o Bicho Paulistano e o Liga Animal. Também no Instagram, Bicho Paulistano e Liga Animal pra vocês acompanharem aí. Tá aí na telinha pra vocês. Tomás, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Beli. Ele não vai me morder na mão. Não, ele não morde, ele bica, né? Ele bica. Tô brincando. Espertinho.